A encosta da favela tá difícil de viver E além de ter um drama de não ter o que comer Com a coisa da natureza a gente não pode brigar O que resta pro meu povo é somente a gente brigar E na volta do trabalho a gente... A favela, meu povo, minha galera, um feliz ano novo Joga a energia pra cima, tira o pé no chão Se liga no pina de verão O pibarão que leva tudo, minha perna vai levar O pibarão que leva tudo, minha perna vai levar O pibarão é o pibarão Meu Deus, dá em força, outra casa leva a trás Mas eu tô firme, forte, forte Eu tô feliz, sempre, Leozito Eu tô feliz, forte, nessa batalha Jove a mão pra cima, energia é positivo Deixa o ar, deixa as mães O bimbal é o que leva tudo, minha pé nunca é levar Deixa o ar, deixa o ar Oh, meu Deus E na ar em coxa da favela tá difícil de viver E além de ter o drama de não ter o que comer Com a força da natureza, a gente não pode brigar O que resta pro meu povo é somente esbilhar E na volta do trabalho, a gente bota Agora eu vou pedir a turma pra todo mundo se encontrar no refrão Eu vou contar até três, a gente vai se encontrar no meio Um, dois, vem, 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 vem Deixa o ar, deixa o ar O que leva tudo, minha pé nunca é levar Deixa o ar, deixa o ar Oh, meu Deus, dá em me força Outra causa levantada, mas eu tô firme E nessa batalha eu tô firme Não pujo da raia Salve o vendedor de cerveja Salve o cordeiro, salve a enfermeira Salve o povo do dedo Vumbora! Deixa o ar, deixa o ar Deixa o ar Deixa o ar, deixa o ar Oh, meu Deus Pra tua casa levantar Abraça os amigos, abraça os amigos Abraça os amigos, abraça os amigos Abraça os amigos Pula, pula, pula Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Sai do chão É o pis, é o pis É o pis, é o pis É o pis, é o pis Isso é isso, colega!